Bota-a! 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 É o mesmo pastor daquelas joelhas? Não, eu não. E elas vão para o pasto, agora para o monte, não é? Não, vão para a corte. Ah, já vão para a corte? Para onde? Para que aldeia? Para o Ardo Pequeno. Não percebi. Para? Para Ardo Pequeno. Ah, e Pará do Pequeno? Sim. Muito bem. Porque aqui é Ervilhais, não é? Não, é Ardo Pequeno. Ah, ali é o Ardo Pequeno. Muito bem, está bem. O Ardo Castelo. Sim senhor, o lugar do Castelo. Muito bem, muito bem. O Salve está-lhe muito bem. Muita saúde. Eu sou de você também. O clients do Ardo Pequeno. Tento. Tchau.